Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal, que vai ser pessoal, o que sobrou do meu material escolar no meio do ano. Então, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, para a gente chegar a 3 mil inscritos. E também não se inscreve lá no canal do MC da Júlia, que vai estar aparecendo bem na tela para vocês, e se inscreve aí. Então, agora sim, bora para o vídeo. Bom pessoal, vamos começar pelo estojo. O estojo, gente, ele está assim, olha. Ele está desse jeito. Aqui do lado da frente tem post-it. Eu nem uso muito, olha. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui tem rosa, laranja, amarelo e verde. Eu nem uso muito, pessoal. E do outro lado que é aqui, vou abrir, tem, é, esquece o nome, gente. Ah, gente, espera aí que eu vou lembrar, espera aí. Corretivo, é, uma tesoura, tesoura. Uma outra tesoura, é, apontador. Está quebrado, viu, gente? Olha aqui como é que já está, né? Uma borracha, essa caneta. Olha esse, gente, super bonita, né, gente? É, caneta da Compacto, acho que é assim que fala. É, laranja, rosa e azul. Nem uso muito também. Essa caneta aqui também, que ela é preta, só que ela é assim por fora. Gente, eu tenho um tempo lá para escrever. Sim, eu tenho um tempo lá para escrever. Eu peguei aqui para vocês verem. Olha, tem esses e esse aqui ainda. Gente, esses daqui eu comprei essa semana, por isso, viu? Olha. Esses daqui já é, tem muito tempo. Eu tenho esses daqui lá para escrever. É, caneta preta. Caneta azul. Só isso, gente. E a bolsinha. E a bolsinha. E agora, gente, eu vou para os cadernos. Vamos lá. Primeiro caderno, esse. Ele está novinho, gente, olha. Vou mostrar um pouquinho da minha letra para vocês, gente, olha. Minha letra. Minha letra é desse jeito, gente. Esse é meu caderno de português. Também, gente, olha. Tem um tempo de folha branca. Ó. Tantão. Tem um tempo de folha branca. Então, vamos para o próximo caderno. O próximo caderno é de 10 matérias. Ele é assim. Gente, ele está meio estragado aqui. Como vocês podem ver, né? Mas tudo bem. Ele está praticamente novo. Só que esse negocinho aqui, né? Não liguem. Esse aqui é meu caderno de 10 matérias. Vou mostrar também um pouquinho da minha letra para vocês. Esse aqui é meu caderno de 10 matérias. Esse daqui é meu caderno de matemática. E é assim. Que docinhos. Espera aí, gente. Eu também vou mostrar minha letra aqui para vocês. Mas é conta, né, gente? Caderno de matemática tem mais é conta. E esse daqui é meu caderno de matemática. Então, gente. Os meus materiais, no meio do ano, estão desse jeito. Então, pessoal, esse foi o fim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Para a gente chegar a 3 mil inscritos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.